Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando, de Curitiba. Hoje estamos aqui na sede da minhaportaria.com e eu gostaria de apresentar a vocês essa estrutura magnífica. É a maior estrutura do Brasil em portaria remota. Então vamos lá, vem comigo! Aqui nós temos um sistema de clausura para entrar na central, uma porta blindada conforme as orientações da ABESI, só passa aqui o pessoal autorizado, fluxograma de atendimento para atendimento geral, célula de iniciantes e célula de risco separado, onde todos os operadores têm conhecimento desse fluxograma. Então os atendimentos serão realizados de acordo com esse fluxograma pelos operadores. Então venham conhecer! Para quem não me conhece, meu nome é Walter U, diretor de operações da minhaportaria.com. Então aqui a gente tem as células de atendimento, todo o processo de atendimento é feito aqui da central, onde os operadores atendem as chamadas conforme elas vão acontecendo. As ligações prioritariamente caem para o operador responsável. Uma vez que o operador responsável estiver ocupado, essa ligação é transbordada para algum operador da sua própria rua de atendimento e se a rua de atendimento também estiver ocupada, essa ligação é direcionada para outras células dentro da estrutura. Essas células são de atendimentos de condomínios normais, condomínios comuns que já têm uma certa experiência, que já têm um certo domínio e tempo de atendimento dentro da central. E aqui a gente tem a rua de atendimento D, de dado. Então nessa rua de atendimento a gente tem os condomínios de alto risco, com a célula de alto risco e condomínios iniciantes. Então todos aqueles condomínios que começam na nossa operação, eles passam de dois a três meses uma célula de iniciantes, com operadores mais experientes, justamente para poder conhecer um pouco mais a dinâmica do condomínio. Aqui a gente tem a estrutura de atendimento de contingência. Então dentro da estrutura de contingência, o transbordo das ligações, quando a estrutura inteira está ocupada, é direcionada para a contingência, além do atendimento de WhatsApp, e-mail e os outros meios de contato que a gente tem com os moradores. Aquelas células naquela ponta, aquela ilha, é a ilha de tratamento de ocorrências. Então quando o morador tem um problema, tem alguma dificuldade, ele abre uma ocorrência e ali a gente faz a captura da imagem, verifica absolutamente tudo o que tem acontecido naquele caso. Também temos aqui a líder do plantão. A líder do plantão faz toda a parte de conduta e tratativa das dinâmicas dos operadores, da dinâmica de escala operacional. Nessa outra estrutura a gente tem o atendimento de alarme, botão de pânico e todas as ocorrências dos condomínios e estabelecimentos de forma geral. E aquela última célula que a gente tem ali é a célula de coaching operacional, que faz toda a parte de treinamento junto com os operadores, avalia se tem alguma dificuldade, faz auditoria nos processos. Então toda a operação é constantemente treinada, avaliada, justamente para entregar o melhor serviço para o cliente. Então nesse painel a gente faz o acompanhamento de todos os condomínios e a demanda operacional que está tendo através de um BI, a gente acompanha o volume de atendimento por dia, por mês. Dentro desse painel a gente tem o acompanhamento de filas de atendimento, ou seja, se essa operação está sobrecarregada. Nesse outro painel a gente também faz o acompanhamento de células que estão fazendo os atendimentos. E nesse painel a gente faz o controle de ocorrências abertas. Isso é importante destacar, porque toda ocorrência aberta tem que ser tratada em até duas horas. Se a ocorrência for aberta e ficar aberta por mais de duas horas, ela fica laranja, como aquela última ocorrência, possivelmente não deu para tratar, ou então se passar de quatro horas ela fica vermelha, o que demonstra que é uma ocorrência que está pendente de ser tratada. Então dentro dessa tela a gente faz o acompanhamento técnico de todo o estabelecimento do cliente. Então a gente tem o acompanhamento das centrais de alarme, DVRs, biometrias, tudo que está lá no cliente em pleno funcionamento, a gente faz o monitoramento em tempo real, inclusive os links de internet. E dentro desse outro quadrante a gente faz a gestão dos ramais do condomínio. Então se algum ramal fica fora do ar, ele começa a piscar, acusa para a central, e aí aqui a equipe de acompanhamento faz todas as tratativas de forma a resolver e finalizar esses problemas. Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer coisa precisando de portaria remota em Curitiba é comigo, Fernando, ou no telefone 0800 772 1148. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma